Muito bem, seja bem-vindo à aula. Na aula de hoje nós iremos falar de limites e caso concreto falaremos de limites do tipo 0 sobre 0. Atenção que 0 sobre 0 é a indeterminação, ok? E neste caso específico nós falaremos de limites do tipo 0 sobre 0 em que ou o numerador ou o denominador eles apresentam aí uma determinada raiz, ok? Uma raiz. E para o caso dos limites que aqui apresento, todos eles possuem uma raiz quadrada. Mas podemos ter um caso em que temos limites que tenham raízes cujo índice não é o 2, ok? No caso de raiz cúbica, que são os exemplos que apresento deste lado aqui. Se for já prestar atenção, vai perceber que aqui tanto o numerador quanto o denominador apresentam aí uma determinada raiz quadrada. Nós teremos que usar o mesmo método que usaremos para calcular esses que estão deste lado esquerdo, tá bom? Mas, para os três últimos limites que aqui apresento, nós iremos usar uma técnica de mudança de variável no limite. Enquanto que para todos os outros usaremos o método do conjugado, ok? Então, neste vídeo nós iremos resolver o primeiro exercício. Com o primeiro exercício resolvido, será facilmente possível resolver o segundo, o terceiro e o quarto. Mas, faremos o primeiro e faremos também este terceiro. Depois disto, faremos este, ok? Só para esclarecer alguns pontos. E faremos, pelo método de mudança de variável, esses três últimos limites. Atenção, ok? Preste bastante atenção na resolução. Porque esta aula, na verdade, é uma aula completa acerca deste estudo. Que se eu tivesse encontrado uma aula semelhante a esta no início, provavelmente teria aliviado várias dores que tive para entender este assunto. Caso não esteja inscrito no canal, se inscreva já e deixe ficar aí o seu like. Porque este é um presente que eu preparei especialmente para si. Muito bem. Começando aqui com a resolução, nós temos limite de 5 menos raiz de x, dividido por 25 menos x. Aqui o x tendendo para o 25. A primeira coisa que nós fizemos é levantar em determinação. Que é, no lugar de x, colocar aqui a tendência do x. Que, no caso, é 25. No lugar deste x, teremos que colocar 25. E no lugar deste x, também teremos que colocar 25. Ficando com 5, que é este 5, menos, no lugar deste x, o 25. E no lugar deste x, o 25. Atenção. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Dando-nos isto 5, ficaríamos com 5 menos o 5. Que é igual a 0. Quanto ao denominador, 25 menos 5, também é igual a 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, se o nosso limite deu-nos 0 sobre 0 como indeterminação, e nós temos aqui no numerador uma raiz, por mais que essa raiz estivesse no denominador, pensaríamos do mesmo jeito. Teremos que dizer que o nosso limite vai ser igual ao limite, Ok? Portanto, vamos ter que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado da parte que tem raiz. No caso, a parte com raiz é a parte do numerador. Então, o conjugado desta expressão vai ser a mesma expressão, mas no lugar de colocarmos este sinal negativo, teremos que colocar aí um determinado sinal positivo, Ok? É só mudar o sinal que estiver fora da raiz. Multiplicar o numerador e multiplicar igualmente o denominador. Escreva do jeito como aqui aparece, Ok? Na parte que multiplicamos com o respectivo conjugado, irá acontecer o que aqui acaba de aparecer. Nós teremos uma diferença de quadrados, Ok? A menos B vezes A mais B, sempre vai ser igual a A ao quadrado menos o B ao quadrado. Que é o que aconteceu aqui. Nós temos 5 menos raiz de X, 5 mais raiz de X, Ok? Então, é como se fosse A, B, A, B. Isto significa que teremos aqui o 5 ao quadrado menos aqui a raiz de X ao quadrado. Aplique bem, com muita cautela, aqui a diferença de quadrados, Ok? Isto só se faz aqui onde multiplicamos pelo conjugado da respectiva expressão. Portanto, para continuar, nós teríamos que fazer 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, e a nos dar aqui 25. Aqui, uma vez que temos uma raiz quadrada elevado aqui ao 2, podemos simplificar este quadrado e aqui o 2 do índice, ficando apenas com o X. Se prestar atenção, dá para perceber que aqui no numerador ficamos com 25 menos X, e no denominador também temos 25 menos X. O que nos leva a ter que simplificar esta expressão do numerador com a expressão do denominador. Bom, simplificando isto no numerador não fica nada, Ok? É por isso que colocamos aí o 1. Quando é simplificação, nós sempre colocamos aí o 1. No denominador ficamos apenas com 5 mais raiz do X, que é o que aparece aqui. Agora, uma vez que já fizemos a simplificação, é só no lugar de X colocar aí o 25. Ficamos com 1 sobre 5 mais raiz quadrada do 25, que é o valor de X. Raiz quadrada de 25, já sabemos que é igual a 5. Então, teríamos 5 mais este 5, dando-nos 10. 1 sobre 10 é o resultado deste limite. Compreendeu? Então, este seria o método de conjugado para resolução de limite. Muito bem. Passando para o próximo exercício, temos aqui limite de X ao quadrado menos 9, sobre 1 menos raiz quadrada de 4 menos X. No lugar de X, teremos que colocar aí o 3. Ficaríamos com 0 sobre 0 novamente. Por quê? Porque ao colocar o 3 no lugar de X, 3 ao quadrado é igual a 9. 9 menos 9 é 0. E ao colocar novamente o 3 no lugar de X no denominador, 4 menos 3, daríamos I a 1. A raiz quadrada do 1, porque tudo que está na raiz daria 1, seria 1. E fazendo este 1, menos 1, daqui teríamos 0. Novamente, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Sendo que temos uma raiz quadrada no denominador. Para tal, teríamos que dizer que este limite seria igual. Aplicamos o conjugado da parte que tem a raiz quadrada. Que, no caso, é esta parte. O conjugado desta expressão vai ser a mesma expressão, mas o sinal que estiver fora da raiz vai ter que ser alterado. Aqui, era menos, vai passar para mais. Atenção! Somente o sinal fora da raiz é que deve ser alterado. Multiplicamos o numerador, bem como o denominador. Uma vez que este é conjugado deste, aí, onde multiplicamos pelo respectivo conjugado, vai sair novamente uma diferença de quadrado. A menos B, A mais B, é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. É o que nós aplicaremos aqui. Neste caso, o nosso A é como se fosse um 1 e o B aqui, a raiz quadrada de 4 menos X. Portanto, teremos 1 ao quadrado menos raiz quadrada de 4 menos X. Todo o negócio A ao quadrado, ok? Só deve pensar nesse sentido na parte que multiplicamos com o respectivo conjugado, ok? Muito bem! Ainda no mesmo pensamento de diferença de quadrados, dá para perceber que aqui eu tenho X ao quadrado menos aqui o 9. O fato de ter X ao quadrado e ter aqui menos também pode me levar a pensar na diferença de quadrados, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, ok? Então, eu ia pensar num valor que elevado, ok? Porque eu preciso de um B ao quadrado. Ia pensar num valor que elevado a 2 teria que me dar aqui o 9. E este valor é o 3, ok? Então, em vez de escrever 9, escreveria 3 ao quadrado. Estamos juntos? Muito bem! Estando juntos, dando continuidade, nós teríamos que isto seria igual... Presta atenção no denominador. Em primeiro lugar, no denominador, o 1 ao quadrado é igual a 1, tá bom? Agora, este expoente 2 simplifica com a raiz, ficando deste modo com 4 menos o X. Mas este menos deve ser distribuído para toda esta expressão. Deste modo, ficamos com menos e o mais do 4, dando-nos aqui menos 4, ok? E este menos com menos do X, dando-nos aqui mais X. Atenção, ok? Preste muita atenção sempre que estiver a trabalhar com sinal negativo. Agora, quanto à parte do numerador, temos que prestar atenção, pois, porque aqui nós temos X ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Isto sempre será A menos B, A mais B. Então, no caso do X ao quadrado menos 3 ao quadrado, vai ser X menos 3, X mais 3, conforme a propriedade. Atenção! Agora, resolvendo aqui, 1 menos o 4, uma vez que são termos semelhantes, todos não possuem X, 1 menos 4 seria menos 3. Portanto, teríamos aqui um X positivo, que é este X que mantemos, 1 menos 4 daria menos 3, que é esse menos 3. Comparando o denominador com o numerador, percebemos que aqui temos X menos 3, e lá também temos X menos 3. Cortamos, cortamos. O que significa que no nosso denominador não fica nada? Não ficando nada, significa que nós teríamos que escrever 1, mas o 1 como denominador não precisa ser representado, ok? É por isso que eu não preciso escrever aqui 1 no denominador, ok? Então, no numerador ficamos com toda esta expressão. Uma vez que já fizemos a simplificação, teríamos apenas que no lugar de X colocar aqui o 3. Coloque 3 no lugar deste X. Ficaríamos com, no lugar deste X, 3, ficávamos com 3 mais 3, que é o que temos deste lado. E no lugar deste X, também colocar aí o 3. Ficamos com 4 menos 3. 3 mais 3 daria aqui 6. E no lugar de 4 menos 3, ficávamos com 1. A raiz quadrada deste 1 daria-nos 1, ok? A raiz quadrada de 1 daria 1. Este 1 mais 1 daria 2. Razão pela qual ficamos com 6 daqui, porque isto daria 6, vezes, ok? Porque isto está multiplicado, vezes aqui o 2. Resultante deste 1 mais este 1. 6 vezes 2 daria 12, ok? Portanto, se você compreendeu a resolução do primeiro e do segundo exercício, claramente que com muita facilidade, você vai entender o terceiro exercício. No caso, nós temos 3 menos raiz de 5 mais X. 1 menos raiz de 5 menos X. Aqui o X tendendo para 4. No lugar de X, vamos colocar o 4. Ficamos com 5 mais 4. E aqui ficamos com 5 menos 4. 5 mais 4 é igual a 9. A raiz quadrada de 9 daria 3. E fazendo 3 menos 3, teríamos 0. Aqui no denominador, 5 menos 4 daria 1. A raiz quadrada de 1 daria-nos 1. Fazendo 1 menos 1, teríamos 0. Novamente, uma indeternação de tipo 0 sobre 0. Mas, desta vez, com uma raiz quadrada no numerador e outra no denominador. Deste modo, diríamos que este limite deve ser igual, ok? A parte do numerador possui raiz. Então, vamos multiplicar pelo conjugado da parte do numerador. Que vai ser a mesma expressão, mas teremos que mudar este sinal fora da raiz. Apenas um sinal fora da raiz. Que seria 3 mais raiz de 5 mais X. O mesmo valor que multiplicamos no numerador deve ser usado para multiplicar o denominador. É por isso que temos aqui em cima e aqui embaixo. Lembre-se que o denominador também tem raiz. Que é esta expressão. Escreva a expressão do denominador. E multiplique em cima. E multiplique o numerador, bem como o denominador, pelo conjugado também desta expressão. Que seria a mesma expressão, mas mudar o sinal fora da raiz. Em vez de ser menos, passa para mais. O denominador, bem como o numerador. Bom, nós sabemos que onde multiplicamos pelo respectivo conjugado, aparece aí uma diferença de quadrados. A menos B, A mais B, sempre é A quadrado menos B quadrado, ok? Portanto, nós temos aqui 3. Aqui também temos 3. Temos menos, aqui temos mais. Pode ser o índice da presença desta diferença de quadrados. E aqui temos esta expressão correspondente a esta expressão. Então, isto tudo, reduzido, usando esta propriedade, nós teríamos um certo A quadrado, B quadrado. Onde o nosso A é o 3 e o nosso B é esta expressão. Ficamos com 3 ao quadrado menos aquela raiz, ok? Ao quadrado. E esta parte, esta parte não nos dá conjugado. Porque é apenas uma expressão elementar. Aí não tem o seu conjugado no numerador. Portanto, vamos mantê-la, ok? É só manter esta parte. Quanto ao denominador, esta parte de 3 mais raiz de 5 mais x, ok? Vamos mantê-la, porque não forma a diferença de quadrado. Mas, esta expressão, com esta expressão, comparado com isto, nos dá aí uma diferença de quadrados, ok? Onde o nosso A é 1 e o B é esta expressão. Ficamos com 1 ao quadrado menos esta toda expressão ao quadrado, tá? Ok. Com base nisto, é só aplicarmos conhecimentos anteriores. Teríamos, no entanto, 3 ao quadrado sendo igual a 9. Simplificar este quadrado com A raiz, ficamos com 5 mais x. Mas, atenção, temos aqui um sinal negativo. Significa que este negativo deve ser distribuído. O menos com mais do 5, ficamos com menos 5. O menos com mais do x, ficamos com menos x, ok? A mesma coisa fizemos aqui, 1 ao quadrado, vai ser aqui 1. E este 2, com A raiz, podem simplificar e distribuir o sinal negativo. O menos com mais do 5, ficamos com menos. O menos com menos do x, ficamos com mais x. E agora, é só trabalhar com termos semelhantes. Como, por exemplo, resolver 9 menos 5, que vai ser igual a 4. E se resolvermos aqui 1 menos 5, teremos aqui o menos 4. Para dar continuidade, vamos aqui abrir uma nova folha. Bom, havíamos parado nesta expressão, ok? Nesta expressão, comparando o numerador com o denominador, não temos absolutamente nada por simplificar, ok? Não podemos simplificar isto com isto. Porque aqui temos 4, enquanto que aqui temos menos 4. Aqui temos menos x, enquanto que aqui temos mais x. Bom, para resolver esta questão, teríamos que experimentar, evidenciar o sinal negativo no numerador. Evidenciando o sinal negativo aqui neste numerador, ok? Vamos evidenciar o sinal negativo, que é este menos, que passo a colocar aqui. O que era positivo, que nem um 4, fica negativo, fica menos 4. O x, que era negativo, fica positivo. O resto, deixa conforme estava. Agora, compare novamente o numerador com o denominador. Dá para perceber que esta expressão pode simplificar com esta expressão. transcrevendo o limite, agora, limpo, né? Teríamos este sinal negativo, que é este que foi colocado. A expressão do numerador, que não foi simplificada, com a expressão do denominador, que não foi simplificada. Portanto, para finalizar, teríamos, simplesmente, que no lugar de x, colocar aqui o 4. Coloque o 4 aqui e coloque o 4 aqui. Fica bonitinho deste jeito. Este sinal negativo, vamos colocá-lo em frente do traço de fração. Ficando com 5 menos 4, dando-nos 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1, teríamos este 1 mais um 1, que resulta de toda esta operação, sendo igual a 2. 5 mais o 4 daria 9, a raiz quadrada do 9 daria 3. 3 mais 3 é igual a 6. Não se esqueça deste sinal negativo, que é o que aparece aqui. Aplicando a simplificação, teríamos aqui 1 sobre 3. No entanto, o nosso limite gigante, ele vai ser igual a menos 1 sobre 3. Ok? Até aqui, nós usamos o método de conjugado. Vamos agora fazer mais 3 exercícios rápidos, desta vez, usando a substituição, ou seja, a troca de variável no limite. Vamos lá. Aqui temos limite de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 2. Se colocássemos no lugar de x, o 8, pois o nosso limite tende para 8, teríamos 8 menos 8, e teríamos raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8, bem feita, é igual a 2. E 2 menos 2 é igual a 0. Aqui no numerador, o 8 menos 8 é igual a 0. Então, temos também, novamente, uma indeternação do tipo 0 sobre 0. Mas, não vamos usar o método de conjugado, ok? Porque conjugar uma expressão com uma raiz cúbica não faz-se do mesmo jeito como faz-se na raiz quadrada. E, como eu não vou mostrar isto neste vídeo, neste vídeo usaremos a troca de variável, ok? Muito bem. Para trocar a variável, você tem que apenas prestar atenção no índice dessa raiz. O índice dessa raiz é 3, ok? Significa que eu vou colocar aí, no lugar deste x, vou colocar uma determinada variável t elevado ao índice da raiz, que, no caso, é o 3, ok? No lugar de colocar o x, que é toda a expressão dentro da raiz, vamos colocar t elevado a 3. Mas, o nosso x aqui tende para 8. Se o x tende para 8, nós sabemos que t ao cubo é igual a x. Então, t ao cubo sendo igual a x, no lugar deste x, vamos colocar o 8, ok? Que é este 8. Para remover este cubo, nós ficamos com t sendo igual à raiz cúbica, por causa deste 3, do 8. A raiz cúbica do 8 é igual a 2. Por quê? Isto porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Significa que, mudando a variável x para t, o nosso limite vai passar a tender para 2, ok? Vamos passar a ter aí o t tendendo para 2. Sempre que mudar a variável, terá que mudar a tendência deste limite. Deste jeito, conforme mostrei aqui. Muito bem. O nosso limite, que era x menos 8, raiz cúbica de x menos 2, x tendendo para 8, passa a ser limite. No lugar de x, dissemos que íamos colocar t ao cubo, ok? É por isso que aqui aparece t ao cubo. E no lugar deste x, também colocamos t ao cubo. O x tendia para 8, agora o t passa a tender para 2, conforme propomos aqui, ok? Preste bastante atenção neste passo agora. Tendo o 3 aqui e tendo o 3 aqui, podemos simplificar 3 com o 3 e ficamos com t menos 2, ok? Em vez de colocar aqui o 8, colocamos aqui o 2 elevado a 3. Isto para conseguir uma nova propriedade que é inerente à diferença de cubos. No caso em que temos soma, também é possível termos uma soma de cubos, ok? A diferença de cubos que é a ao cubo menos o b ao cubo, sempre é a menos b, a quadrado mais a vezes b, mais aqui o b ao quadrado. Se fosse soma, seria deste jeito conforme está. Então, eu perguntei qual seria o número que elevado a 3, no nosso caso, deveria dar aqui o 8. O número que elevado a 3 dá 8, é o 2, ok? Porque seria 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes. Isto daria 8. Portanto, temos aqui uma diferença de cubos em que o nosso a é t e o nosso b é 2. Aplicando a propriedade conforme aqui está, nós teríamos t menos 2, que é a menos b, vezes, entre parênteses, a ao quadrado, que seria t ao quadrado, mais, que é este mais, o a vezes b, que para nós é t vezes 2. E teríamos, por fim, o b ao quadrado, que para nós é 2. Teríamos 2 ao quadrado, ok? Prestando atenção, esta expressão do denominador é semelhante a esta expressão que nós temos aqui. Podemos simplificar este binômio com este binômio, ficando apenas com isto aqui. Ou seja, o nosso limite seria t ao quadrado, mais t, vezes 2, mais 2 ao quadrado. Agora, é só no lugar de t, colocar 2. Ficando com t, ficando com 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 2 ao quadrado. Faça 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. 2 ao quadrado, novamente, é 4. Teríamos 4, mais 4, mais 4, igual a 12, ok? Este é o método de troca de variáveis. Mas, preste atenção neste exercício que passamos a resolver agora. Porque devemos trocar as variáveis de uma maneira diferente. Por quê? Porque aqui temos raiz quadrada, enquanto que aqui no denominador temos raiz cúbica. Do mesmo jeito, também não é viável usar o método de conjugados. Mas, se o colocássemos aqui no lugar de x, o 64, teríamos raiz quadrada de 64. daria 8. Portanto, 8 menos 8 daria 0. A raiz cúbica de 64 daria 4, e 4 menos 4 dá 0. Novamente, 0 sobre 0, mas não dá para aplicar conjugado. Sendo assim, o que faríamos? Teríamos que pensar da seguinte maneira. Qual é o índice desta raiz? 3. Qual é o índice desta raiz? Aqui encontramos 2, porque é uma raiz quadrada. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Qual é o menor número que divide o 3 e que também pode dividir o 2? Nós vimos que o menor número que divide o 3 e o 2 seria o 6. Sendo assim, preste atenção, aqui dentro da raiz temos o x, aqui dentro desta raiz também temos x. significa que vamos dizer que o x vai ser igual a t elevado ao menor número que divide aqui o 3 e aqui o 2, que no caso é 6, ok? t elevado a 6. Se não percebeu, pause o vídeo, volte um pouco, escuta devagar e entenda isso, tá? Ok. Uma vez que o nosso x tendia para 64, nós sabemos que t elevado a 6 é x, então no lugar de x colocaríamos 64. Para perder esse 6, nós teríamos que t ser igual a raiz sexta aqui do 64. Raiz sexta de 64 vai ser igual a 2, porque 2 elevado a 6 é igual a 64. Portanto, o nosso t terá que tender para 2, ok? O nosso limite vai ser igual aqui, no lugar de x vamos ter que colocar t à sexta, ok? t à sexta. No lugar desse x também vamos colocar t à sexta e x tendendo para 64 vamos substituir por x tendendo para 2, ok? Para continuar, teríamos que fazer o seguinte, este 6 dividido pelo índice daqui que é 2 ficamos com 3. Agora, aqui, 6 dividido pelo índice que é 3 ficamos com 2. É assim como estas raízes somam. Ok, muito bem, para continuar, teríamos que aqui, uma vez que temos menos e temos t ao cubo, teríamos que pensar na diferença de cubos. enquanto que no denominador tendo menos aqui e tendo aqui 2 teremos que pensar na diferença de quadrados, ok? Diferença de cubos e diferença de quadrados. Qual é o número que elevado a 3 dá 8? No caso, é 2. Então, colocamos 2 elevado a 3. E qual é o número que elevado a 2 porque aqui temos 2 vai nos dar aqui 4? Também é 2. 2 ao quadrado igual a 4, ok? Então, aqui embaixo temos uma diferença de quadrados que é só aplicar esta técnica, enquanto que em cima temos diferença de cubos que também é só aplicar esta técnica conforme já explicamos nos vídeos anteriores. Portanto, nós temos aqui t menos 2 que é a diferença de cubos, ok? a menos b e teríamos t ao quadrado que é a ao quadrado mais t vezes 2 que é a vezes b mais 2 ao quadrado que é b ao quadrado. No denominador temos t ao quadrado menos 2 ao quadrado seria t menos 2 t mais 2 que é a menos b a mais b, ok? Então, uma vez que há semelhança entre esta expressão e esta expressão, passamos a faquinha, simplificamos e o que resta sobrou, não é? No lugar de t íamos colocar o 2 ficávamos com t ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado aqui temos t sendo 2 mais 2, ok? Que é isto que aqui aparece. Presta atenção. Muito bem, 2 mais 2 é igual a 4 esta soma 2 ao quadrado é 4 2 vezes 2 é 4 2 ao quadrado é 4 então, isto daria 12 sobre 4 que é igual a 3 mais uma vez escangalhamos um problema, ok? Agora, o exercício que vem agora é um bônus, ok? É um prêmio que eu estou a dar aqui neste vídeo só neste vídeo mesmo. Muito bem, nós temos aqui raiz cúbica de x quadrado menos 2 raiz cúbica de x mais aqui um 1 dividido por x menos 1 ao quadrado se levantarmos em determinação conforme já tenho mostrado nos vídeos anteriores e nos passos anteriores obteríamos aí 0 sobre 0 novamente uma indeterminação de tipo 0 sobre 0 mas aplicar conjugado não seria viável sendo assim teríamos que ir pela troca de variável no limite ok como faremos a troca de variável desta vez? uma vez que aqui temos raiz cúbica aqui também temos raiz cúbica mas olhando para os radicandos nós vimos que aqui temos x quadrado enquanto que aqui temos x para tal nós vamos nos concentrar no x de menor grau que é este x porque este x é elevado a 2 então trabalhando apenas com x de menor grau vamos dizer que este x de menor grau vai ser igual a t elevado a 3 porque todas as raízes são elevadas aqui ao 3 certo? ok e quanto ao x ao quadrado? x ao quadrado é igual a x vezes x ok? mas nós sabemos que x é igual não é? x é igual a t ao cubo isto significa que x ao quadrado vai ser igual a t ao cubo vezes t ao cubo no lugar de x sempre t ao cubo x ao quadrado vai ser t ao cubo vezes t ao cubo que vai dar t à sexta muito bem problema resolvido sabemos que t elevado a 3 é igual a x ok? e que x tende para 1 se x tende para 1 significa que t elevado a 3 vai ser igual a 1 que é o que aqui aparece t elevado a 3 é igual a 1 então para remover este 3 ficávamos com a raiz cúbica de 1 que é igual a 1 isto significa que o nosso t ok? o nosso t vai ter que tender para 1 por que que nós fizemos isto? fizemos isto por que? quando fizemos a mudança de variável sempre devemos também fazer a mudança da tendência do limite mas no caso coincidentemente também o t terá que tender para 1 ok? o nosso limite vai ser igual no lugar de x ao quadrado dissemos que x ao quadrado era igual a t elevado a 6 vamos colocar t elevado a 6 e no lugar deste x vamos colocar aí dissemos que x vai ser igual a t ao cubo vamos colocar t ao cubo ok? continuando teríamos que pegar o 6 dividir por 3 vai ser igual a 2 agora aqui teríamos que simplificar este 3 com este 3 ficamos apenas com 2t ok? porque perde-se a raiz muito bem para continuar olhando aqui no denominador dá para ver que temos t elevado a 3 aqui temos menos 1 ok? então o fato de termos t elevado a 3 já podemos pensar na diferença de cubos ok? diferença de cubos é este negócio qual seria o número que elevado a 3 dar-nos ia aqui o 1? o número que elevado a 3 dá 1 é o próprio 1 atenção que este denominador leva 2 aqui no expoente ok? não coma este 2 ok? portanto fatorizando este numerador que é uma expressão quadrática nós teríamos t menos 1 ao quadrado teria que lembrar da fatorização de expressões quadradas agora aplicando a diferença de cubos no denominador nós teríamos t como nosso a e teríamos 1 como nosso b devagar nós teríamos t menos 1 que é a menos b e teremos t ao quadrado que é a ao quadrado mais t vezes 1 que é a vezes b mais aqui o b ao quadrado que para nós será 1 ao quadrado atenção que toda esta expressão é elevada aqui ao 2 então teremos tudo isto elevado aqui a 2 uma vez que este 2 eleva esta expressão e eleva esta expressão nós podemos escrever que esta expressão é elevada a 2 e esta expressão também é igualmente elevada a 2 presta atenção compare o numerador e o denominador dá para ver que podemos simplificar este negócio com este negócio ficando apenas no numerador sem nada mas recorde-se que simplificando sempre fica 1 e no denominador ficamos com isto aqui vamos lá abrir uma nova página para finalizar isto transcrevendo aqui o nosso exercício t tende para 1 é só colocar 1 no lugar de t ficaríamos com 1 quadrado 1 vezes 1 mais 1 quadrado tudo elevado a 2 1 ao quadrado dá 1 1 vezes 1 é igual a 1 1 ao quadrado dá 1 então 1 mais 1 portanto 1 mais 1 mais 1 seria igual a 3 ao quadrado 3 ao quadrado é igual a 9 ficamos com 1 sobre 9 portanto todo aquele exercício gigante com 7 cabeças é igual a 1 sobre 9 ok conforme eu prometi faríamos aqui todos esses limites e mostrar que é tudo fácil meu nome é Pedro da Glória e este é o canal Kapa Desperta se inscreva no canal deixe ficar o seu like porque neste canal você aprende a desestruturar a matemática até a próxima Kapa Desperta 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 Obrigado.